A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá para ir para a casa do Lago. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E aí E aí Reveni da ra E aí 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 O que é isso? Se você me derrubar com uma espécie de me deslizamento, eu vou me deslizar com você. O... O que é isso? Você não está fazendo o seu trabalho. É uma pena. Obrigado. 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 Obrigado.